Para resolver essa equação do primeiro grau, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. O mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6 é 12. Então, vamos escrever as três frações com o denominador comum, que é o 12. Agora, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 divididos por 3 dá 4. 4 vezes a fração de cima vai ficar 4 vezes 4x mais 1. 12 divididos por 4 dá 3 vezes a fração de cima, 3 vezes o que está escrito ali em cima. 12 divididos por 6 dá 2, 2 vezes o que está lá em cima, repete o que está lá em cima. Agora, os denominadores são comuns, iguais a 12. Eu posso cortar todos eles. Vou fazer a distributiva aqui. 4 vezes 4 dá 16x. 4 vezes 1 dá 4. aqui também. 3 vezes 2 é 6, mas lembre-se que tem esse sinal aqui, né? Então, vai ficar menos 6. E o sinal também vai multiplicar esse sinal do menos 3 ali dentro. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3x. Vai dar mais 9x. Do outro lado, 2 vezes 26, 52, menos 2x. Agora, tudo que é x você passa para o lado esquerdo. 16x, 9x. O menos 2x está do lado direito, você vai colocar para cá mais 2x. E tudo que não é x vai para o lado direito. Então, o 4 vai para o outro lado, menos 4. O menos 6 vai para o outro lado, mais 6. E o 52 já estava lá, continua 52. Então, você vai lá na calculadora, faz lá 16, mais 9, mais 2. 27. 27x. E do outro lado, você tem 52, menos 4, mais 6. 54. E x é igual a 54 sobre 27. x é igual a 2.